Música Superior Tribunal de Justiça define que lei que regula processo administrativo no âmbito da administração pública federal permite interposição de apenas dois recursos administrativos sucessivos A primeira sessão do STJ decidiu que a lei 9.784 de 1999 possibilita a interposição de apenas dois recursos administrativos sucessivos ainda que o artigo 57 admita a tramitação por até três instâncias Para o ministro Sérgio Cuquina, relator do mandado de segurança julgado só é permitido ao interessado manejar um recurso perante a instância de origem e um segundo na instância administrativa imediatamente superior porque primeiramente a autoridade que proferiu a decisão impugnada poderá reconsiderá-la ou não Com esse entendimento, o colegiado negou o pedido de um ex-delegado da Polícia Federal para anular portaria que inadmitiu o envio de recurso ao presidente da República Ele respondeu a processo administrativo disciplinar foi punido com suspensão e recorreu ao diretor-geral da Polícia Federal e em seguida ao ministro da Justiça e Segurança Pública O ex-delegado impetrou o mandado de segurança no STJ após o envio do recurso ao presidente da República ser negado Na análise do caso, o ministro Sérgio Cuquina, que teve o voto acompanhado pelos demais ministros da primeira sessão explicou que segundo disposição expressa na Lei nº 9.784, de 1999 não há garantia legal de interposição de três sucessivas insurgências recursais mas, ao contrário, uma regra limitadora da tramitação recursal por apenas três instâncias assegurando, portanto, a interposição de duas impugnações recursais exceto se existente para o respectivo rito disposição legal diversa